Eu já fazia um trabalho em um hospital para as crianças, principalmente de mágica, de brincadeiras, contava algumas histórias. Existia uma outra ONG, Contadoras de Histórias, que era mais no Rio, e o pessoal que fez o curso lá veio para cá. Quando vieram, conversaram comigo, falando que estavam montando uma ONG, eu falei, tem que ir para frente. E assim foi, montaram a ONG chamada Griots, Contadoras de História, e hoje vão em vários hospitais da cidade. Foi assim, e desde a primeira turma, a gente vem colaborando nos treinamentos, trocando ideias, e por isso que me tornei o padrinho da turma. A mágica também mexe com sonhos, e independe da idade. O mágico é uma das artes que você tanto faz, encanta crianças, idosos e qualquer pessoa. Você mexe com as esperanças, com as expectativas, com os aparecimentos, os desaparecimentos, mas o mais importante é você deixar sempre uma semente, tanto de humor, de esperança, no coração de cada um. E para aquelas crianças que muitas vezes nem visitas conseguem receber, a chegada de um contador de história, poder contar ali alguma coisa para ele sonhar e passar o dia um pouco melhor, eu acho que é um grande bálsamo no auxílio do tratamento deles. Não vão para o hospital só para fazer tratamento, vão também, podem se divertir lá. Ele acaba vendo que acabaram enxergando ele não só como um doente, mas como uma pessoa que momentaneamente está precisando de auxílio. E se você faz esse auxílio, e além disso você cria um link diferente, e muitas másicas têm a ver com a história que possa ser colocada para o doente, deixando ali a persistência, deixando ali a tolerância, deixando ali a expectativa de alguma coisa poder se transformar. Então acho que isso acaba dando uma fusão maior, talvez, para o atendimento dele. Então, vamos lá.